Olá meu jovem Padawan, como é que tá você? Tudo bem? Galera, nova missão aqui na Coinbase Exchange, certo? Pagando R$ 98,05, beleza? Então, cara, faça o mais rápido possível porque pode se pagar menos. Então, vamos fazer. Lembrando que ela tava pagando R$ 114, certo? Há três dias atrás. Mas como? Há três dias atrás. Mas como? Liberou pra mim hoje. Então, eu vou fazer pra vocês hoje. Porque eu moro na Bahia e, claro, eu acho que no Sul, Sudoeste, eu acho que libera primeiro do que na Bahia. Só pode ser porque eu tô vendo aqui alguns YouTubes. Então, vamos lá. Galera, vamos lá. Lembrando pra você tá abrindo essa opção aqui de ganho, né? Ganho na Coinbase Exchange. É só você depositar dinheiro aqui na Coinbase, certo? Aqui perto, aqui ó. Cadê? Aqui, ó. Recompensa, tá vendo? Recompensa aqui na Recompensas. Pra você ativar essa opção, é só você tá depositando algum dinheiro na Coinbase. Lembrando, faça o KYC, baixa o wallet e tudo mais. Aí, você deposita R$10,00 e depois de 24 horas tá liberado. Beleza? Pronto. Aperta aqui, ó. E essa missão aqui, ó. Beleza? Roy. Rony. Né? Rony. Do Toki Rony. Blockchain Rony. Aí você vai fazer aqui. Aperta Start. Continua, continua, continuar. Começa o teste. E o primeiro Kids. O primeiro Kids aqui, ó. É em jogo. Certo? Primeira resposta aqui desse Kids. Pronto. Verificado. Ótimo. Aperta aqui, ó. Já ganhei aqui, já aparece automaticamente a recomeça, como você pode ver. Continuar, continuar. Aperta aqui, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. E a segunda resposta, deixa eu ver se tá aparecendo meu mouse. Tá assim. A segunda resposta é essa aqui, ó. Gui dos jogos, web 3, rumo à doação da mesa. Beleza? Aí você vai aqui, ó. Continuar. Aí aperta aqui, pra frente, pra frente, pra frente. Seguida, 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 seguida. E aí por aí vai, beleza? Pronto. O importante é você responder certinho aí pra ficar no grau. Beleza? Aperta aqui, teste. E esse aqui é o quê? Moeda Global. Beleza? Aperta continuar. Isso aqui já estamos fazendo os Kids, beleza? A gente vai fazer certinho aqui, passo a passo. Vai dar esse vídeo que eu gravei aqui, né? Fazendo a missão, como você pode ver. Tem 5 minutos e 59 segundos. Beleza? Aqui aperta frente, frente, frente. Começa teste. E o box próximo é esse aqui, ó. Pixel. Beleza? Pixel. Aperta aqui continuar. Certo? Tal. Frente, 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 frente. Começa teste. E esse aqui, ó. Cadê? Aqui. Pronto. Trava batalha, colete e evolua. Beleza? Pronto. Aperta aqui. Resposta correta. Pronto. Já ganhei mais 50 cents. Certo? E automaticamente, como você viu aqui. Não sei se você viu. Eu cliquei em Start, né? Pra próxima missão. E ele pediu pra baixar a carteira. Deixa eu ver. Deixa eu tentar pausar daqui. Não. Acho que eu não consegui, não. Pegar esse rumo. Mas aqui, eu apertei Start muito rápido. Automaticamente, ele pediu pra fazer a próxima missão. Que é baixar a carteira. Pra baixar o wallet da Rony Wallet. Beleza? Aí que eu tô baixando da Rony Wallet na Play Store. Pronto. Vou criar a carteira. Cria aqui. Eu crio a carteira. Você pode criar a carteira através do e-mail, se você quiser. Aperta aqui. O ID. Isso aqui é o quê? A bimiotria. Botei o dedão. Certo? Botei meu dedão no celular. Tô botando meu dedão. Cadastrando a bimiotria. 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 Quase não sai. Pronto. Cadastrei. Aperta continuar. Continuar. Seguinte. Seguinte. E aqui você vai vir a introdução. Pronto. E aqui galera. Tá vendo aqui ó. A moeda Rony. Beleza? Tá vendo aqui a moeda Rony. Lembrando uma coisa importante. Tem missão aqui. Certo? Da Coinbase também. Que eu mostrei o pagamento aqui. Vou galera. Mostrei o pagamento da Coinbase aqui. Hoje. Certo? Hoje pela manhã. Mostrei o pagamento da Coinbase. Onde a gente tava fazendo o quê? Fazendo uma missão. Deixa eu botar esse negócio pra cá. Pronto. Fazendo uma missão. Fez a missão três dias atrás. Onde a gente depositou cinquenta. Foi quarenta reais. E hoje a gente recebeu cinquenta. A gente já retirou mais quarenta. Vamos lá. Aperta aqui e tal. A gente vai pegar o contrato da carteira. Certo? O contrato da carteira aqui. Pronto. Lembrando que a gente pegou o contrato da carteira. Cadê? Rony. Tá vendo? Rony. Você vai vir aqui e apertar Rony. Pega o contrato da carteira. Porque a gente vai depositar dinheiro aqui. Certo? Isso aqui a gente vai adiantar pra fazer uma nova. Pra fazer stake. Que é a nova missão. Pronto. Como você pode ver aqui. Deixa eu ver. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô enviando, né? Rony. Eu tenho um E aí. Como eu tô... Como você pode ver aqui. Tô transformando em Etero pra Rony, né? Porque eu botei mais o que tá faltando. Certo? Eu tenho que mandar pelo menos aqui. Se eu não me engano, é um Rony. Certo? Um Rony. Pra fazer o stake. Pronto. Pegou o contrato novamente aqui. Eu vou vir aqui. Aperta Rony. Como você pode ver aqui, ó. Eu tenho com R$27,00 em Rony. Certo? R$27,00. Por que eu tô com R$27,00? Porque eu fiz as missões. Eu ganhei R$50,00 por causa das missões daquele da Gris Kids. E eu coloquei mais R$12,00 e transformei em Etero. Transformei Rony em Etero. Transformei de Etero pra Rony. Mais R$12,00. Beleza? Pronto. Aí eu tô com R$27,00 aqui. Pronto. Aí eu tô enviando, né? Tô enviando R$20,00. Certo? Você vai enviar R$20,00 na moeda Rony. Beleza? Rony. Pra carteira lá que a gente baixou agora. Tá bom? Então. Vou enviar. Prévia. Enviar. Pronto. Como você pode ver aqui, ó. Mandei R$20,00. Então, R$20,00. Que é equivalente a um Rony.20. Que dá R$3,79. Beleza? Isso aqui você tem que ter pelo menos um Rony nessa carteira aqui. A gente faz os Kids. Cria a carteira. E depois a gente vai fazer o quê? Enviar tokens pra cá. Beleza? Vai virar tokens Rony pra cá. Pronto. Lembrando que quando a gente faz os Kids, a gente recebe o dinheiro, a recompensa em Rony. Tá ligado? Aí isso já ajuda. Aí é só você transformar, botar mais R$12,00 em Rony lá. Pronto. E já ajuda. Tá bom? Pronto. Depois disso. Trau. Beleza? Tô confirmando aqui. E aí eu vim aqui, ó. Abro novamente. E eu vim na parte aqui, ó. Espera validar essa aqui, ó. Eu vou esperar validar, né? Tô esperando validar essa missão de criar carteira, né? Que tem a missão de criar carteira. Pronto. Eu acho que já validou. E agora eu tô na parte aqui, ó. De... Epa. Deixa eu só aqui, vir aqui. Pronto. Validou. Pronto. Agora eu tô na parte de stake. Tá vendo aqui, ó. Acesse o stake. Pronto. Aí você vai novamente dar um wallet na Coinbase. Certo? Depois que você enviar, vai novamente na wallet na Coinbase. E aperta aqui, ó. A opção lá. Deposite em stake. Aí você aperta aqui start. Aqui você vai ganhar 2 dólares e 50 cents nessa missão. Lembrando uma coisa importante. Você vai depositar em stake dentro da carteira lá da Rony. Beleza? Então, só pra você ter ideia. Você já enviou os tokens pra lá. Agora você vai ter que vir aqui e apertar em start lá aqui na Coinbase. Pra você entrar no site da Coinbase stake dentro da plataforma da carteira da Rony. Tá bom? É isso aí que tem que fazer. Vamos lá. Aperta start. Automaticamente, assim, ó. É entrar no site. Vai entrar no site aqui da Rony. Vou fazer a verificação rapidinho desse cap. Ele faz automático. E aperta aqui, ó. Ó. Conectar carteira. Aí ele vai conectar automaticamente também. E como você pode ver aqui, a gente tá dentro da plataforma já de um site dentro da carteira da Rony. Beleza? Porque a gente apertou start lá. Lá na missão da Coinbase. Beleza? Só pra vocês não se confundirem. Pronto. Em seguida, eu vou adicionar isso aqui, ó. Governança volátil. Certo? Automaticamente, eles vão mostrar só os ativos pra onde a gente vai colocar em stake. Que vai ter esse verdinho aqui, ó. Beleza? Esses ativos. Você vai escolher qualquer um e colocar em stake. Eu escolhi aqui, ó. O Google. Beleza? Escolhi o Google. Aí eu rolei pra cima. Tá aqui em cima aqui o nome. É stake. Beleza? Vou botar o máximo. Vou botar aqui o máximo. Que é os 3 dólares e pouco. E apertar aqui stake. Vou aqui apertar sig up. Pronto. E pronto. Com sucesso. Aí ele pede pra voltar pra Coinbase. Pra validar essa missão. Beleza? Pronto. Acho que já validou. Pronto. E agora depois a gente vai aqui, ó. Adquirir Axie. Lembrando. Outra coisa importante. A gente vai ganhar. Olha o que a gente faz. Quando a gente vai fazer a missão de stake. Aí a gente ganha os 2 dólares e 50 cents. Mais. Certo? Mais o rendimento lá do stake. E daqui a 3 dias a gente pega o stake de lá. Porque eles vão liberar daqui a 3 dias. A gente pega o stake. Certo? O dinheiro que a gente colocou lá. Mais o rendimento do stake. E manda tudo pra wallet. Aqui pra Coinbase. Beleza? A gente vai ganhar das 2 formas. Das 2 aplicativos. Da Coinbase. E do stake lá. Beleza? A gente pega. Rasga tudo de lá. E manda pra Exchange. Beleza? Então. Ah, Leo. Vou botar stake lá. Não. Tem a contagem regressiva certinho. Que eu já fiz a missão. Só é 3 dias. 3 dias. Daqui a 3 dias você pode sacar lá o seu stake. Beleza? Pode demorar em questão de você enviar pra Coinbase. Os tokens. Certo? Oh, desculpa. Pode demorar em questão. Vai demorar se você enviar da Coinbase pra carteira Rony. Pode demorar. Certo? Nessa transação. Mas tá de boa. Pronto. Aí aperta aqui. Esse aqui é pra você comprar o Wax. Certo? Que você comprar NFT. Como você pode ver. Eu já recebi recompensa. O que é que eu tô fazendo? Enviando mais Rony. Certo? Pra carteira aqui. Beleza? Eu já enviei um dólar. Não. Já enviei um ponto dois. Não foi? Agora eu tô enviando aqui mais cinco dólares. Você envia um pouco mais. Cinco dólares e oitenta. Cinco dólares e noventa. Beleza? Aí. É claro. Você vai ganhar. Certo? Você vai fazer a missão e vai ganhando. Se você ver que não vai tá dando pra você. Tá. Como é que chama? Tá. Através de com as missões. Você ganhando dinheiro. Você vai enviando tudo pra wallet. Se você ver. É. Você só transforma dois, três dólares aí. Certo? Da boeda que você tem na Coinbase. Tá bom? Pronto. Agora. Atualmente eu enviei mais cinco dólares. Certo? Continuando. Enviei mais cinco dólares aqui. Em Rony. Pra carteira. Pra me comprar o Axie. Ou os NFTs. Beleza? Pronto. Aí eu vim aqui. Certo? Entra na carteira novamente. Entra nessa opção. Porque pra você chegar até a plataforma de você comprar o Zine Fidens. Você tem que vir de por a Coinbase Wallet. Ou a Coinbase Exchange. Pronto. Aí ele automaticamente vai abrir o site. Vai fazer a verificação. E é o seguinte. Aqui tá a confusão da poxa. Você tem que ser muito rápido. Certo? Pra você comprar. Pronto. Você tem cinco dólares. Geralmente. Aqui ó. Pode ver. 4,17. 4,75. Tá ligado? Esse aqui. Um NFT desse. Ó. Não sei quando a gente vai poder vender esse NFT. Mas. Compre. Beleza? Você vai ganhar. Acho que você vai ganhar 2,50 também. É isso mesmo? Deixa eu botar aqui. Pronto. A gente vai ganhar aqui ó. 2,50 também. Pode adquirir. Com esse Axie Fint. Depois. Futuramente. Eu vou mostrar pra vocês. Como você pode vender esse NFT da Axie Fint. Beleza? Do Axie. Pronto. Agora. Cara. Você tem que ser muito rápido aqui. Porque você tem que ver aqui ó. Tem 9 disponível. Beleza? Mas tem alguns aqui. Esse aqui ó. 2 disponível. Tá vendo? Mas tem alguns aqui. Que não vai conseguir comprar. Certo? Aí você tem que ficar rolando pra baixo. Escolhendo. Se não tem que ser bem rápido. Pra você tá. Não perdendo oportunidade. Beleza? Pronto. Aperta aqui. Login em cima né. Vai conectar carteira. Tal. Vai fazer login através da sua carteira. Aqui. Sign up. Aí você tem que fazer essa verificação. Essa verificação aqui é bem simples. É só você. Colocar o boneco na posição certa né. Esse capt. Coloca o boneco na posição certa. E aperta aqui. Confirme. Beleza? Pronto. Sign up. Certinho. Aí é o seguinte ó. Deixa eu ver aqui. O que tá acontecendo. Aí ó. Tá vendo? Eu verifiquei ó. Não tá venda. Beleza? Aí eu rolei. Rolei pra baixo. Rolei pra cima. Não sei o que. Vi. Até onde. Eu acho que demorei uns 10 minutos pra achar isso aqui ó. Boom now. Beleza? Pra achar isso aqui ó. Tem 5 disponível. Como você pode ver. E esse aqui tem um boom. Aí você clica. Espera um pouquinho. Aí você vê se tá venda. E manda abraça. Se você escolher. Cara. Pode comprar. Compre o mais rápido possível. Olha. Presta atenção que eu tô fazendo. Tava na rede da Ethereum. Aí eu tenho nome. Eu não tenho um token da rede da Ethereum. Nessa carteira. Eu tenho um token da rede Rony. Então. Botei na rede Rony. Beleza? Pronto. Esse daqui foi 5 dólares e 15 dólares e 13 cents. Apertei aprovar. Aprovar. Esse aqui é rapidinho. Aprova. Aprova. Sing up. Aprova. Aí vai aprovar. Novamente. Certo? Se você não entender galera. Eu faço um novo vídeo. Não tem B.O. não. Faço um novo vídeo aqui. Só explica. Pra explicar pra vocês. Beleza? Aprova. Bora ver aqui. Certo? Eu tô lá. Aí ó. Pronto. Concluído o concesso. Automaticamente. Quando é concluído. Eles mandam voltar pra Coinbase. Pra validar lá. A missão. Pronto. Aqui. Ele tá pedindo já outra missão. Que é o que? Essa missão aqui. Eu não fiz isso aqui pra vocês. Eu não fiz. Porque ele tá pedindo pra você. Fazer novo stake. Certo? Isso mesmo. Você já fez um agora. Ele tá pedindo pra você fazer. Novamente. Outro stake. Certo? Mas. Com três. O mínimo. Três. RUM. Três. Três. RUM. Automaticamente. Eu não sei quanto é que tá o RUM. Mas vai dar mais ou menos aí. Uns quarenta reais. Essa base. Beleza? Eu não vou fazer. Certo? Atualmente agora. Vou fazer depois. E aqui tem outra missão. Jogue. Tutorial do Pixel. Certo? Quando você aperta Start. Se você procurar essa missão lá. Pronto. Aí ele vai pedir pra você aqui ó. Você vai vir aqui ó. Conectar carteira. Conectar RUM. Pronto. Aí você vai conectar. Vai criar. Seu ID né. Que bota. Vou botar meu ID aqui ó. Que é. Deixa eu ver aqui ó. Meu ID que é Léo Costa. Botei Léo Costa. E bota um número né. Botei Léo Costa 10. 10. Pronto. Aí botei o 10 aí. Continuar. Prontinho. Você vai jogar esse jogo aqui. Beleza? Aceita todos os termos. Pronto. Aperta Net. 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 Esse jogo aqui. Jogo de cultivo. Tá bom? Aqui é um jogo bem fácil. Bem simples. Jogo de cultivo. Você vai cultivar. Até você chegar em uma fase que você vai conseguir visualizar uma boneca. Tem esse boneco. Tem você aqui. E você vai conseguir visualizar uma boneca que vai aparecer aqui. Então você vai ter que jogar aqui mesmo. Certo? Vai gastar um pouco do seu tempo pra você jogar. Pra ganhar esses 2,50 dólares. Tá bom? Pronto. Vai cultivar aqui. Usa as paradinhas. Beleza? Pega isso aqui ó. Vai pegar isso aqui. Jogar cá. Aí vai aparecer o jarrozinho pra você molhar. Tudo mais. Beleza? Pronto. Aqui é com você. Tá bom? Até com você. Até você conseguir passar de level aqui. Tem que passar de level. Pronto. Depois disso. Você vai jogar. E vai mandar brasa. Galera. É isso aí. Certo? Tem mais outra missão. Que é. Que eu não indico você fazer. Que eu acho que nem tem como mostrar pra vocês aqui. Que se não me engano é pra você conseguir vender o NFT. Certo? Isso aqui vai demorar um pouco de tempo. Mas cara. Fazendo essas missões. Lembrando que eu vou fazer depois novamente a missão. Pra gente tá resgatando lá. Os dólares. Os honros que a gente depositou lá. Aí você vai ter um dinheiro maior. Bem melhor na carteira. Porque a gente vai resgatar os tokens. E o rendimento do stake. Tá ligado? Vai mandar tudo pra wallet. Beleza? Qualquer coisa. Manda nos comentários. Que eu vou estar te orientando. Certo? Mas eu até sim a parte 2 desse vídeo. Beleza? Tamo junto. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. No canal. É nóis.